Olá, boa noite, tudo bem? Hoje é segunda-feira, dia 26 de outubro e os últimos dias têm sido difíceis para o ex-presidente Lula e família, ou para Lula e Caterva. É, dizem por aí que não tem mentira, que fique sempre oculta, não é crime perfeito, pois a Polícia Federal colocou para andar a quarta fase da Operação Zelotes, aquela que investiga fraudes em julgamentos do CARF, que é o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais ligado ao Ministério da Fazenda. Teve gente que foi parar na cadeia porque negociou com empresas a redução ao ridículo de multas que deveriam ser milionárias, multas aplicadas a empresas rainhas da Maracutaia Fiscal. As punições viravam gorjetas e parte do dinheiro abastecia o bolso de corruptos numa negociata cheia de lobby, lobby sem fim. E o que isso tem a ver com o ex-presidente petista? Pois bem, no meio do balai, os federais bateram no escritório de um dos Lulinhas, o Luiz Cláudio Lula da Silva, filho do Lulão, que de um zero à esquerda virou um empresário milionário. Essa gente aí é boa no que faz, né? O Lulinha da Vez é dono da empresa LFT Marketing Esportivo. Os investigadores descobriram que a empresa, desse Lulinha, recebeu dinheiro suspeito de uma das consultorias investigada por lobby na negociata que resultou aquela medida provisória que prorrogou benefícios fiscais a montadoras de automóveis. Então, a Maracutaia, segundo as investigações, aconteceu assim. A Marcondes e Maltoni repassou a empresa do filho de Lula, dois milhões e quatrocentos mil reais, tudo em parcelas para não levantar suspeitas. A empresa beneficiada foi aberta pelo Lulinha da Vez em 2011. Ora, pois, no mesmo ano em que a medida provisória prorrogada começou a vigorar. Que grande coincidência! Então, tinha uma MP de 2009 do governo Lula que favorecia as montadoras. Elas quiseram manter a mamata, desembolsaram 36 milhões de reais a lobistas e o Lula, Bonzinho, estendeu o benefício, que somou um bilhão e trezentos milhões por ano. Nesse balaio teve de tudo. Tráfico de influência, extorsão, corrupção e o pagamento muito suspeito ao Lulinha da Vez. Dizem os advogados da família Lula que não tem nada de suspeito nisso. Afinal, qual é o problema de uma empresa de marketing esportivo receber milhões de um escritório especializado em manter contratos com a administração pública? É, qual é o problema? Ah, o lobista Mauro Marcondes, dono da empresa que jogou dinheiro na conta desse Lulinha, era assim com Gilberto Carvalho, uma relação quase fraterna. A polícia suspeita que o ministro ajudou a negociar, a vender, a medida provisória para beneficiar as montadoras. Gilberto Carvalho ficava do ladinho de Lula, na antessala, bem perto do pai dos Lulinhas mais bem sucedidos da história da República. É, as medidas provisórias eram discutidas entre o presidente e Gilberto Carvalho, o amigo do lobista. Gente, presta atenção. Tem alguma chance de toda essa história ser pautada na moralidade e na legalidade? Como bem diz nossa presidenta Dilma Rousseff, nem que a vaca tussa. E agora Lula? Bem, hoje o ex-presidente disse que ficou indignado com a busca e apreensão da Polícia Federal no escritório do filho dele. E que o episódio se trata de uma nova tentativa de enfraquecê-lo politicamente. Lula dá declarações ridículas porque sabe que o cerco está se fechando e porque tem medo de dormir na cadeia. Lula montou um esquema de corrupção como nunca foi visto na história do mundo. E não deixou a família fora dessa boquinha. Aqui em TV, já teve de veja.com, a gente tem lá do seu. E não se esqueça, a programação não para. A gente se vê amanhã, às 11 da manhã. Eu espero você. Tchau. 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 Tchau.